Obrigado. 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 Oi, professor. Oi, meus amores. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos. Legal. Vamos receber o povo, receber o pessoal. Galera, o povo que está chegando, eu queria que... Eu vou dar uma boa tarde para vocês. Vou escrever ali boa tarde. Boa tarde. Permitir. Eu queria que vocês colocassem o nomezinho de vocês e a turma para servir de chamadinha para o professor depois anotar isso aí. Então, o pessoal vai colocando o nomezinho. Quem tem nome igual, coisa assim, coloca o nomezinho completo que é para o professor saber quem é. Porque, muitas vezes, o número do telefone e o nome que está aqui não corresponde à pessoa. Então, eu queria que vocês colocassem o nomezinho de vocês ali na chamadinha, ok? É isso aí. Vamos colocando o nomezinho, ó. Já colocaram. Alguns já colocaram aqui, ó. Vamos ver quem colocou aqui. Manuela, Caio, Ana Clara, Pietra... Deixa eu entrar aqui, ó. Permitir aqui a entrada. Pietra, Kimberly, Ariel... Gabi Pereira, Gabriela Gonçalves, Maicon... O pessoal que vai chegando aí agora vai colocando o nomezinho lá no chat, lá na... Onde a gente escreve, faz as perguntinhas lá. Ok? Vamos ver quem mais colocou. Maria Luiza. Vamos colocar o nomezinho lá, como se fosse uma listinha de chamada. Depois o professor vai pegar e vai anotar essas... Essas... Esses nomezinhos, ok? Eu até já quero ver se... Olá, professor. Oi, meu amor. Fala. É... No Positivo ON, eu enviei minhas atividades para o professor. O professor recebeu... Deixa eu dar uma olhada, Ana. Eu vou dar uma olhada. É porque... Eu acho que recebeu porque está dando como finalizada, mas a gente estava dando como atrasada. Ó... Tudo que... É porque é o seguinte, tem as datas, né? O professor bota uma data de início e fim. Sim, eu respondi... Sim, eu respondi nas datas, só que... Com a boca, Guilherme. Só que... Eu respondi nas datas, só que... Estava parecendo como atrasada. Qual é o sexto ano? É o sexto ano 1, professor. 1. Então, estou procurando aqui. Deixa eu ouvir a atividade. Oi, professor. Oi. Oi. Pode ver se o meu chegou? Oi. Oi. Vamos ver quem chegou aqui, tá? Daqui um pouquinho. Tá bom. Eu vou ver a atividade. Nós vamos ver... Da semana passada, professor? Isso. Eu vou ver direitinho aqui e vou passar para todo mundo. Eu espero o pessoal entrar, porque daí eu... Opa, deixa eu permitir aqui que... Tem gente que está querendo entrar e eu não permiti aqui. Ó, mais alguém aqui, ó. Pessoal que está chegando, tem que colocar o nomezinho completo lá no chatzinho, que é para eu botar a chamadinha depois. O professor vai anotar a chamadinha. Nós já estamos com 12 pessoas, se eu não me engano. Com 13 comigo. Então, o pessoal vai colocando o nomezinho na chamadinha, tá? No chat, que é para servir como chamada. E depois o professor vai lá no Positivo On lá e verifica a atividade, quem é que o professor tem o registro lá, tá bom? Eu até tenho aqui no meu diário. Eu vou até pegar o meu diário aqui. Fica mais fácil. Eu não preciso daí sair da plataforma ali do Meet. Meet. E aí, estão gostando das aulinhas pela plataforma? Por enquanto, o pessoal pode deixar aberto o vídeo aí, para eu poder ver a carinha de vocês, adoro ver o rostinho de vocês. Sim, professor. É isso aí, tem que aproveitar. Não é só educação física, tem um monte de matérias, né? O que eu tenho muito me preocupado é com relação à participação do pessoal nessas aulinhas, né? Tem muita gente que não está conseguindo, acredito, entrar nesse meeting para fazer a aula. É uma pena, né? Gostaria tanto que a maioria conseguisse participar para a gente poder ter um coro maior, uma quantidade maior de pessoas. Deixa eu pegar aqui, eu estou com um ano. Vamos lá para o sexto ano, um primeiro, tá, pessoal? Ó, vou para o sexto ano, um primeiro. Eu anotei aqui, esse do dia 25, essa última que o professor pediu, só uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas me deram uma devolutiva. Eu vou pegar aqui. Oi? Fala aqui. Essa que o professor, essa é a última que o professor colocou. Ó, eu adorei, porque eu não precisei escrever em nada. Não, o professor, né? Eu fui enviar as fotos ali para o professor da atividade, né, da passada. As fotos ficaram a coisa mais engraçada, porque o meu irmão teve que bater. E estava só a minha mãe e o meu irmão. Espera aqui. E um monte. Ficaram ótimos. Tem gente que fez videozinho, fez foto. Ô, professor, só que assim, ó, o meu, a minha mãe ficou o dia inteiro com o telefone e eu só tenho a plataforma pelo computador que eu não consigo enviar. Aí ficou, tive que tirar dentro do quarto, ficou meio esquisito. Não, não se preocupa não, tá, pessoal? Nós não vamos fazer aqui nenhum desfile de moda, não é? O que o professor quer ver é a prática da atividade que o professor pede. Certo? Professor. Diga. Pode falar. Ô, professor. Tô ouvindo. É... O que eu quero falar é... Como... Quem pega a folha impressa, é... Não recebeu tua... É do sexto ano, né? Não recebeu tuas coisas. Com a atividade. Quem estava recebendo lá da escola? Quem está pegando da escola? É. Ah, eu vou verificar, então, o que que houve, tá? Sim. Eu vou até já anotar aqui no meu caderno. Peraí só um pouquinho. Acho que cadê o meu caderno... Tá bom. Verificar... Matéria. Ô, professor. Eu tu vi essa foto que a mãe mandou? Mandou? Vi. Por mensagem? Foi com vídeo, acho, não foi? Ariel Delimadu. Peraí. Não. Mas veio bastante, tá, pessoal? Veio bastante atividade. Eu gostei pra caramba. Dessas... Desses vídeos e apresentações bem legal. O pessoal brinca... Mas tu vinha também, né, professor? Ó, quem... Ó, eu vou do dia 25 aqui, ó, da atividade. Quem me enviou foi a Amanda, a Ana Clara, a Gabriela, Gonçalves. Deixa eu ver outra aqui. A Maria Luíza. Maria Luíza Adarossi. Sofia. Tuiane. Isso, ó. É o que eu tenho anotado. É Tuane, professor. Deixa eu ver. Tuane, Tuane, tá certo. Porque eu tenho uma... Eu tenho uma Tuiane também em outra escola, ou na outra turma, não sei o que dizer. É Tuane. Então, assim, ó. Esses que eu passei agora pra vocês, eu tenho aqui. Talvez alguém tenha me mandado pela mensagem, não pela plataforma em si, da atividade, atividade, mas pela mensagem que tem lá da... Porque daí fica tudo muito misturado, entende, pessoal? Se vocês colocarem direto na atividade, fica mais fácil o professor identificar e registrar a atividade. Se vocês mandarem lá pela mensagem do geral, aí o professor tem que descobrir quem é que mandou, nome e turma, qual é a atividade. Fica mais complicado, tá bom? Se você mandar por lá, tem que identificar. Sempre faça isso quando mandar atividade. Nome, turma, né? Referente a qual atividade. E daí o professor facilita só. Então, assim, ó, a atividade que o professor pediu foi referente à ginástica, correto? Então... Certo, professor. Foi enviado pela plataforma, né? Foi. Quem eu chamei aqui, ó, foi certinho pela plataforma. Ah, tá. Eu queria saber se alguém que eu não chamei aqui mandou alguma coisa, porque daí eu vou fazer uma observação. Eu, professor? Eu quem? O Ariel. Eu não vi o meu nome. Ariel de Lima Du. Ah, tá. Porque eu tô só no sexto 1. Agora eu vou pro sexto 2. Calma lá. Ah, tá. Agora eu vou pro sexto 2, depois vem o sexto 3. Calma aí. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, do sexto 2 não tem ninguém. Vamos ver o sexto 3 aqui. O sexto 3, Ariel. Ariel de Lima. Oi, professor. Oi. Mas já acabou o dia de entrega, né? Já acabou, mas o professor recebe se enviar. Aí eu recebo como atraso, mas não pode deixar de enviar. Tá certo? Então, o pessoal que não fez ou que deixou de fazer alguma atividade, pode parar a educação física, o professor Mário aceita tranquilamente, tá? Pode... Professor... Pode falar. Professor... Eu... Quando o professor tava falando sobre o sexto 1 que entregou, eu não consegui escutar o professor. Ana Clara da Silva? É. Entregou. Ah, tá. Obrigada. O professor anotou aqui, dia 31 do 5, tá? Entrega. Ok? Foi bem legal. Eu pedi que eu entreguei, professor. E quem tá falando? Amanda da Silva Flores. É dia 27 do 5. Tá. Então, assim, ó. Tente, por exemplo, a data era até 25, se eu não me engano, né? Ou não? Até... Deixa eu não me esquecer a data aqui. Não anotei que não tem no meu caderno. Não, eu acho que era até o dia... Até o dia 31. Tá? Então, do dia 25 ao 31, o pessoal podia mandar tranquilamente, tá? Então, assim, ó. Mesmo que você esteja atrasado com alguma atividade, se você não mandou, manda que o professor daí... Anota aqui. O que o professor quer é que você faça as atividades propostas pela... Pela... Pelo professor, tá bom? Então, façam todas as atividades. Tá legal? Deem uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida, manda alguma pergunta, alguma coisa. Daí o professor... É... Tenta verificar daí, tá bom? Vamos ver se... O pessoal botou alguma coisa aqui. Tá. Pessoal, aqui, ó... Nessa listagem do chat, tem muita abreviação, por exemplo, Picampos. É... O pessoal... O professor não sabe quem é. Então, tem que colocar o nomezinho pra eu identificar quem tá na... Na aula de hoje. Eu vou fazer a chamadinha. Eu vou fazer essa chamadinha agora. Tá certo? É... Do sexto 1. Eu queria que... Deixa eu pegar aqui o sexto 1. Vou fazer essa chamada aqui. Hoje é dia primeiro. Permitir. Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver quem vai entrar agora. Ó... Entrou mais alguém. Quem entrar agora, tem que colocar o nomezinho lá no chat. Tem que colocar o nomezinho e a turma pra o professor fazer e deixar gravado na chamadinha lá da entrada do pessoal. Tá bom? Então, vamos lá. Sexto ano 1. Quem é do sexto ano 1? Começa a falar aí pra mim. Vamos lá. Eu... Tem que dizer o nome. Tem que dizer o nome. Amanda Silva. Amanda da Silva Flores. Isso. Joia. Mais alguém? Ana Clara. Oi. Chamada. Tem que... Me responder quem tá aí do sexto ano 1. Eu não vou fazer a chamada. É só falar quem é do sexto ano 1. Oi. Eu sou a segunda. Nome. Eu sou a segunda. Ana Clara Silva de Ávila. A Ana já botei. Próximo. Gabriela. Quem? Gonçalves. Gabriela Gonçalves. Já botei aqui também, Gabriela. Próximo. Eu. Esther Calisto Rubiel. Quem? Sexto ano 1. Quem? Esther Calisto Rubiel. Sexto ano 1. Esther. Já coloquei também, Esther. Rihanna do sexto ano 1. Quem? Rihanna do sexto ano 1. Rihanna. Já tô botando aqui também, Rihanna. Deixa eu anotar aqui. Manuela do sexto ano 1. Manu. Maria Luísa Darossi do sexto ano 1. Desculpa. Primeiro nome eu não escutei. É o professor. Quem falou agora? Maria Luísa Darossi do sexto ano 1. Ah, certo. Ó, do sexto 1 eu sou. Oi, mais alguém? Eu. Pietra Campos, sexto ano 1. Pietra. Sexto 1. Ok. Ó, eu anotei, ó. Do sexto 1. Amanda, Ana Clara, Esther, Gabriela Gonçalves, Manuela, Maria Darossi. Oi, professor. Peraí só um pouquinho. Pietra. I. 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 O professor dá aula para os três sexto anos? Para os três sexto anos. Porque a mesma matéria, a mesma turma, entende? São só séries diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Então, eu dou aula para o sexto ano. Quem tem do sexto ano dois aí? Eu acho que não tem ninguém. Pois é. Sempre o sexto ano dois. Eu, Caio. Só um pouquinho, Caio. Deixa eu só pegar a chamadinha aqui, querido. Por quê? Estou com o nono ano aqui, por quê? Quinto, cadê? Ah, está aqui embaixo. Sexto dois. Caio. Caio. Deixa eu anotar a data aqui. Hoje é dia um dos seis. JK. Caio Marques. Mais alguém, Caio? Será que tem mais alguém do sexto dois? Então, vamos para o sexto três. Quem é do sexto três aí, galera? Alguém do sexto três? É o professor Ariel Delimaduvi. Ariel. Beleza, Ariel. Joia. Mais alguém do sexto três? Sexto três? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. A Kimberly, professor. Kimberly Gramini. Isso? Gramani. Gramani. Muito bem. Joia. Joia. Mais alguém? Sexto um, dois e três? Que não estava nessa chamada que eu fiz? Está faltando gente. Qual é o sexto ano que tem mais? O sexto ano um? Sexto ano um tem dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O sexto três tem dois. E o sexto... Dois tem um? Está faltando alguém aí que não respondeu. Está faltando uma pessoa, talvez. Vamos ao que interessa aí, galera. O seguinte, a atividade da ginástica, o professor Mário pediu para fazer alguns exercícios. Certo? Quem lembra o nome dos exercícios? Vela, estrela e parada com três apoio. Isso mesmo. A vela, estrela e parada com três apoio. Pessoal, essas atividades são relativamente simples de serem feitas. Claro que toda atividade da ginástica, alguma coisa assim, é importante que vocês tenham alguém sempre próximo de vocês. Cuidados específicos. Ter espaço distanciado das coisas, de mesas, de cadeiras, dessas coisas, dá um espaço. Está certo? E... Professor. Diga. Eu fiz a parada de mão normal, porque eu não entendi o que era a parada de mão com três apoio. Parada de mão com três apoio é o seguinte, você fica de joelhos, você coloca as duas mãos apoiadas no solo, a sua cabeça também apoiada no solo, e devagarinho você coloca o seu joelho em cima dos cotovelos e depois tenta levantar as perninhas para fazer a parada de mão sobre três apoios. Professor, eu não consegui fazer nenhum deles. Mas é tão fácil, pessoal, é bem simples. Professor, eu não sabia o que era a parada de mão com três apoio, mas eu acho que eu consigo. Não, se preocupa. Quem mandou, mandou... Alguns mandaram a parada de mão encostada na parede, por exemplo, com os braços esticados. Não tem problema nenhum, não. Foi bem legal, eu gostei bastante. Eu não. Não é difícil ainda. A vela, pessoal, a vela acontece quando você coloca os dois braços apoiados, ou deita, coloca os braços ao lado do corpo e tenta levantar as pernas o mais alto que você consegue, apoiando o seu corpo, todo o peso do seu corpo, em cima dos ombros. Então, você estica bem o seu corpo para que ele fique... Eu não sabia. Eu não sabia. Professor. Quando eu li a matéria. Oi. Qual era o nome disso? Essa atividade que nós estamos falando agora é a ginástica. Ginástica geral, a gente está fazendo atividade. Eu ia entrar, só que era lá em Florianópolis, aí a minha mãe não me levou. Ah, entendi, entendi. Professor, o que eu... A gente tem qualificação física na aula. Fala. Quem estava falando aí? Começou a falar? Professor, tem gente bloqueando o microfone. Do professor? Não. Quando a gente vai perguntar, alguém bloqueou o microfone do Ariel? Ah. Então, o Ariel tem que abrir de novo. Não, eu estou querendo dizer... Vou olhar aqui. Tem que falar, tem que abrir o microfone. Não estou ouvindo, Ariel. Eu não sei qual é o... O Ariel não fez a parada de três apoios por ter o nódulo dele. Aí, sozinho, eu fiquei com medo de deixar ele fazer. E eu fui ajudando ele a fazer. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, cada um de nós tem algum tipo de limitação. Não quer dizer que você não consegue fazer uma determinada atividade e o professor vai achar ruim. O professor não vai achar ruim. O professor quer que vocês façam dentro do limite de cada um de vocês a atividade que é mandada, que é solicitada. Então, assim, vamos dizer que o Ariel não conseguiu fazer bem esticadinho. Não tem problema. O que o professor quer, que faça, por exemplo, as outras duas, por exemplo, se conseguir. Se não faz o relatório, faz uma anotaçãozinha explicativa, manda também que o professor recebe. Teve três ou quatro aluninhos que mandaram o relatório por escrito porque não estava conseguindo fazer atividade por algum motivo. Então, eu considerei também. Porque a gente vê o interesse, a participação, a procura de informações. Tem gente que foi atrás, né? Foi no Google, buscou lá vídeos, falou que estava bem legal. Bastante viu outros exercícios que a gente tem também, né? Que existe o rolamento, que existe outras atividades que a gente vê durante essa atividade da ginástica. E aí, professor, qual é o nome daquela ponte, tipo assim, tu tá em pé e tu vira pra trás? É a ponte, só que é a ponte em pé, que tu vai, tu não faz ela deitada, tu já sai de pé e já faz a ponte. É a ponte em pé, que tu já sai da posição de pé e faz a ponte. E tem gente que consegue voltar ainda, né? O professor Márcio, se fizer isso aí, se quebra todo, coitado. Eu consigo... Professor, a minha... Eu consigo ouvir, consegue. Fazer essa de descer em pé e subir depois. Isso. Tem gente que é bem... Professor, eu consigo virar pra trás e fazer a ponte de cotovelo. Só que assim, eu não consigo voltar. É, não, mas é muito difícil. Tem que ter um alongamento muito forte, um abdominal muito intenso. Não é pra qualquer um. Tem que ter um treinamento bem específico, né? Tem que haver um trabalho de algum tempo, né? Pra poder acontecer esse retorno, né? Não é pra qualquer um. Então, é bem difícil. Então, a ginástica... Por isso que tem que ser acompanhada por alguém... É, por causa... Eu nunca... Professor... Eu nunca... Pode falar. A minha pergunta... Ela faz ginástica? Daí ela consegue fazer? Isso. Professor, eu nunca fiz ginástica, nunca fiz balé, nunca fiz capoeira, nunca fiz nada. Mas tu conseguiu fazer direitinho? Ok. Sim. Deixa eu entrar aqui, ó. Tu, Anani... Eu consigo. Deixa eu permitir aqui. Isso, isso aqui. Mas tem gente que já nasce com uma predisposição para ginástica, com flexibilidade, né? Então, é muito legal. Então, tem que aproveitar, se tem essa facilidade, pra poder fazer alguma atividade, né? Ô, professor. Deixa eu ver, quando é que eu estou... Paulo! Professor. Oi? Eu consigo plantar bananeira e cair de ponte. Ó, então, que legal. Então, tudo atividade... Eu também, professor. Eu faço com a Amanda isso. Então, ó, vocês, através da brincadeira, através da atividade lúdica que a gente faz, assim, a gente vai aprendendo e vai conseguindo fazer movimentos que são bem legais, assim, né? Pena que a gente não está em aula pra gente botar em prática, né? Só que o... Mas no outro dia eu acordei toda dolorida. Tem que cuidar pra não bater, não fazer exercício forte demais, né? Se você se alongar demais, você pode causar uma distensão. Então, os cuidados pra fazer isso aí é importante, tá? Sempre com a presença de alguém adulto aí pra poder ajudar você. Então, tome bastante cuidado. Ainda mais agora que a gente quase não está fazendo muita atividade. Então, só de ter dores musculares é normal, tá? A Tuyane, eu queria... Passa teu nomezinho lá no chatzinho, Tuyane. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A Esther disse que é muito difícil. Não é? É um pouco difícil, sim. Realmente eu posso... Eu, pra mim também, eu acho difícil em algumas coisas aí, né? Professor, no outro dia eu fiquei com dor uns dois dias, só porque quando eu fui plantar a bananeira, eu caí de escosta no chão. Aí eu bati o bolso das costas e depois eu fiquei com dor dois dias. Tem que cuidar. Por isso que o professor... Ó, o professor sempre pede quando for fazer alguma coisa, botar um tapete ou até mesmo pegar um colchãozinho de vocês, coloca no chão, bem distante de imóveis, né? Das camas, das cadeiras, dos armários. Eu tava em cima do tapete e o meu pai tava me ajudando. Aí nós eu fui fazendo a palhaçada e aí eu caí. E não conseguiu segurar e tu caiu. Ah, mas isso faz parte. Uma quedinha, uma coisa, isso faz parte. A vida da gente é assim, não é só flores. A gente, de vez em quando, dá uma quedinha, uma coisa, tem que cuidar só pra não ter lesão, não ter machucado sério. Cuidar com o pescoço, bater os braços, as pernas, bater o tornozel, essas coisas, pra não se machucar. Então, esse cuidado dentro da ginástica é fundamental pra que vocês façam de uma maneira sadia. Então, tentem voltar a fazer durante os períodos... Deixa eu botar aqui. Entrou mais alguém aqui. Sofia, vamos lá. Oi, Sofia. Tudo bem? Tudo jóia? Que bom te ver aqui. Queria que tu colocasse teu nome lá no chat, tá? O nomezinho completo e a turma. Deixa eu ver o nome da Sofia aqui. Sofia é da turma do sexto 1. É no... Sofia. Vou botar aqui a presença da Sofia. Aqui, muito bem, Sofia. Muito bem. Então, assim, a atividade é como o professor está falando. Tem que tomar alguns cuidados básicos. que é... Deixa eu só arrumar aqui o meu... Por exemplo, se eu vou fazer um exercício de rolamento, um exercício de estrelas, ou alguma coisa que tenha movimento, que eu possa vir a cair, ou tem que ter um espaçozinho um pouco maior, eu tenho que tomar cuidado com os armários, mesas, cadeiras, escrivaninhas, para que eu não, nesse movimento, eu não esbarre em nada desses objetos, tá certo? Então, tome bastante cuidado. E se puder, tiver um colchãozinho, bota o colchãozinho no chão, tenta fazer atividade, tá certo? O professor agora mandou mais algumas atividades para vocês, que são acrobáticas, assim... São acrobáticas, então, deixa eu ver como é que eu botei o nome mesmo. É... Ah, me esqueci o nome agora. Deixa eu ver... É acrobática, sim. Então, vocês vão ver. Tem... Vai precisar de usar de mais uma pessoa para ajudar vocês a fazer atividade. Se conseguir, eu vou ficar bem feliz. Espero que vocês conseguirem. É para tirar foto e enviar para o professor? Ah, foto, foto, vídeo, para ficar... Pode filmar? Pode? Deve. Mas é para fazer o quê? Eu não ouvi ainda. Quem é que falou agora? Amanda. O Amanda é para fazer a atividade. Por exemplo, se tu estiver fazendo atividade, pede para alguém bater uma foto ou fazer uma filmagem dessa atividade, e aí tu envia para o professor. Não, eu queria saber como é... Era para fazer o quê? Por causa que eu não fui... Eu não olhei ainda. Ah, é a atividade da ginástica. Como é que é o nome, pessoal, das três atividades que a gente fez? Vamos lá, quem lembra? Não, professor. Eu estou falando dessa semana. Ah, dessa semana vocês vão ver depois. Vocês têm tempo. Eu mandei hoje, então vai dar tempo de vocês verem. Não vamos falar do que vai vir ainda. É da ginástica acrobática. Ô, professor, como é que eu vou enviar para o professor? Como eu vou enviar para o professor? Porque eu não faço na plataforma, daí... Não tem o WhatsApp da escola? Manda pelo WhatsApp da escola. E vocês estão comunicados aí do chat? Pela Meet? Para pegar o... Não tem o WhatsAppzinho da escola, de vocês aí? Eu não, só a minha mãe, mas... Então... O e-mail que vocês recebem, essa questão do Meet, dessa aula, vocês recebem essas informações. Aí vocês passam por esse e-mail, por esse e-mail, por esse e-mail, por esse zap, pelo WhatsApp, essas fotinhos também. Aí o professor... Tá bom, obrigada. Oi? Fala, mamãe. Professor. Na folha não veio nenhuma atividade de educação física? Ah, não foi nenhuma? É, acontece. Às vezes o professor acaba não colocando a atividade, né? Mas foi o texto, né? Foi alguma coisa? Não. Eu não sei qual foi a atividade. Hoje não veio... Quem foi buscar... Tem que verificar daí. Hoje a minha mãe foi buscar a apostila nova, né? Que já estava. E também está já o... Eu faço pelo positivo, né? Não preciso ir na escola para pegar as coisas. Mas hoje eu já vi no positivo que já tem a atividade do professor. Isso? Uhum. Joia. Bacana. Tomara que vocês consigam fazer e verificar legal. E assim, ó. Quem não conseguir, por algum motivo, fazer a atividade do professor... Ô, professor. Só dá uma olhadinha na minha coisa aqui, professor. Oi? Repete, por favor. E eu... Peraí que... Repete, por favor. Olha só. Olha só como apareceu. Ah, tá. Não dá para ver bem por causa da imagem, mas... Está mostrando alguma coisa aí, né? A atividade, né? Essa é a atividade do... Que veio impressa. Está tudo branco? Da tua... Da tua atividade. Esse aí foi pego na escola? Só para os alunos, as atividades de educação física do professor Mário não irão nessa apostila. Está falhando. As atividades do professor o quê? Não apareceu na apostila? Atividade... É, não irão nessa apostila. Essa é a de hoje? É. Certo, eu vou verificar aqui, tá? Eu já vou botar aqui para vir lá na escola. Ô, professor. De repente, não foi tirado o xerofa? Mas essa é do dia 25 ou é do dia 1º? É do dia 1º mesmo? Talvez não tenha dado tempo... É da semana do dia 1º até o dia 15 do 6º. Isso. Será que eu vou ter que verificar o quê que houve no sexto ano? Aí está assim, escrito embaixo. Caros alunos, atividades de educação física do professor Mário não irão nesta apostila. Ah, então tá. Eu vou verificar o quê que houve. Ô, professor. Para mim, vem a mesma coisa que ele. Tá certo. O professor vai ver o quê que houve, tá? De repente, o professor colocou alguma coisa que eles não conseguiram imprimir. Ou faltou algum detalhe. E aí, o professor não conseguiu fazer. Aí, eu vou ter que reenviar isso aqui para a próxima atividade. Na próxima aula. Tá, na próxima... Tá, ô, professor. Mas daí, assim, se o professor enviar para a escola... E eles mandar para a gente ir lá pegar. Daí, pode ir lá pegar? Pode. Tá bom. Tem atividades nas escolas para os alunos que não têm condições de fazer através do professor online. Mas aí, o aluno que tem condições faz por aqui. Fica melhor. Combinado assim? Eu não entendo, professor. Se tiver internet, tem como fazer, né? Exato. Quem tem, faz por aqui. Quem não tem, quem não tem condições de responder ou fazer as atividades por aqui, pega o material nas escolas. Não só na União Vida. Ô, professor. Você mora perto. Fala. Ô, professor. Assim, a gente estava fazendo pelo positivo, né? Daí, a gente estava tudo fazendo. Quando enviava, estava dando tudo errado. Por isso que eu fui pegar o papel. Certo, certo. Mas dava errado. Será porque é alguma coisinha errada que, de repente, não está sendo feita, né? Tem que ver o que aqui está... Não, a gente... A gente mandou para o professor Deni. Daí, ele disse que estava certa a questão dele. Daí, a gente foi lá e pegou o papel. Eu não sei explicar direitinho o que pode estar acontecendo. Mas, devagarinho, a gente vai se acostumando com as atividades, a forma de trabalhar na plataforma. Professor Mário, também tem bastante dificuldade aqui de fazer as coisas. De participar, de colocar os documentos, de ver. São tantas coisas novas que a gente acaba deixando a desejar. Professor, sabia aquele conteúdo que o professor colocou do atletismo e corrida? Hum! O que tem atletismo? Eu imprimi ele até o salto. Porque eu não pude imprimir mais, por causa que ela acabou a tinta da impressora. É, a minha também acabou esse dia daí. Eu tive que dar um jeito de comprar. Mas, dei sorte, porque tinha perto aqui, aí eu consegui comprar. Mas, é assim mesmo, a atividade tem que ser feita conforme a possibilidade de vocês, tá? Mas, o que é que o professor quer? Quem tem as atividades, não deixe de enviar, de fazer as atividades, tá? Porque, deixa eu só anotar aqui a quantidade de alunos que tinham aqui. Acho que foram 15, né? Acho que foram 15 alunos na plataforma, não me lembro mais agora. Mas... Foi 16, professor. 16? Então, é importante que vocês entreguem tudo o que vocês receberem. Mandem de volta, professor, para ele saber que está tendo o retorno da atividade que ele está mandando. Então, ele consegue anotar no diário, consegue ver as coisas e documenta também tudo o que vocês estão fazendo, para que no final do ano... Então, professor... Uma pergunta... O professor prefere que mande pela mensagem ou pela atividade às... Pela atividade. Então, tá. Porque pela mensagem fica ruim, e daí mistura as turmas todas, as séries... E se não der certo de enviar pela mensagem, o professor pode me mandar um ok quando receber? Pela atividade, eu não tenho como mandar o ok. Não, pela... Mas qual é a mensagem? Isso, pela mensagem. Se não der pela atividade. Eu estou dando ok sempre para todos que eu estou recebendo as atividades agora. Eu estou botando um ok, parabéns, alguma coisa assim. E nas atividades que vêm pelo dia ali, pelas atividades marcadas, eu não tenho como dar um retorno. Se dá um retorno, se está legal, se não está legal, se deu algum problema, porque eu não sei como mandar uma mensagem por ali. Então, não se preocupe. Se eu dou um ok, se eu ouvi a mensagem, é porque está certo. Se deu algum problema, aí eu vou lá na mensagem e mando um recado para vocês. Combinado? Professor, posso falar? Pode, deve. É que tem gente que faz pela atividade e tem internet, mas não vê os vídeos. Não vê, tipo, participa das aulas. Pois é, tem que tentar participar dessas aulas. É muito pouca gente para participar das atividades aqui, né? São bem poucos. Nós temos bastante... Três turmas? É mais de 50, né? Agora tem 12. Pois é, juntando as turmas todas. Vamos dizer que tem as 70 e poucas pessoas. E aí o pessoal não participa só 14, 15, 16. O pessoal tem que começar a se envolver. Vocês têm que conversar entre si e falar com que as pessoas participem das atividades. O professor, eu vi um menino, ele é do sexto ano e três, que ele estava brincando na rua, no horário da aula de agora. É. Infelizmente, cada um tem o seu jeitinho, né? De repente, ele não tem como participar dessa videoconferência e aí ele não tem o que fazer, né? Mas aí está tudo bem. Não dá, não dá. Mas aí ele tem que entregar todas as atividades para que ele possa receber as notinhas, né? No final do ano, no final de cada trimestre, né? Para validar as aulas dele. Porque os alunos que não participam, não tem como validar as aulinhas deles. Então, eles têm que participar das aulas. Todos nós temos que participar das aulas para que registre isso aí tudo. Certo? Combinado, então, assim? Vamos ver, ó. Já o pessoal está saindo. Mas é cedo ainda. Deixa eu ver o que horas tem. Faltam cinco minutinhos, né? Passou rápido a nossa aula, hein? Poxa, passou muito rápido. É. Então, assim, ó. As atividades que o professor mandou para vocês fazerem agora, tomem cuidado. Sempre peguem um adulto, principalmente para essa nova atividade, que precisa fazer uma pirâmide e coisas assim, né? E a parte acrobática, tomem bastante cuidado, tá bom? Para ninguém se machucar. Não quero ver ninguém. Ô, professor. Oi. Essa atividade que o professor colocou vai ser para, tipo assim, vai ser para fazer ela, tipo, plantar bananeira, alguma coisa assim? Vocês vão ver. Eu mandei um monte de imagens. Vai ter que subir no ombro de alguém. Vai ter que plantar bananeira, abrir as pernas. É outra pessoa segurando. Vai ter... Isso, professor. Assim, eu vou morrer, hein? Vai ter que subir nos joelhos de outra pessoa. Vocês vão ver as imagens depois lá. Eu estou de boa. É, professor. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou muito no computador e no telefone. fazer algum tipo de exercício, né? Então, sempre faz algo. Dá um polichinelo, uma corridinha, faz um exercício, um alongamento, né? E aí, fica a manter a saúde. Eu vou ver se eu faço umas atividades para vocês aí e fazerem em casa. Uma pergunta, né? Oi. A gente pode fazer com um colega? Pode o quê? Fazer com um colega da sala? Não. Porque nós estamos em isolamento social, né? A ideia é ficar cada um na sua casa. Mas aí tem o pai, tem a mãe, tem o irmão, tem outras pessoas dentro da casa que podem interagir junto com vocês. Né? Vocês têm que usar as pessoas. Tem em casa fazer. As pessoas estão em casa participar junto com vocês das atividades. Vou colocar minha avó. Vai fazer polichinelo. Professor, a minha prima foi tentar fazer exercício, né? Aqui em casa, né? Que foi só dar um parabéns para o meu irmão. Tem um meio que... Não é uma esteira, mas é tipo um negócio assim de correr que meus pais tem anos e nunca usaram. Minha prima foi tentar usar. Ela não caiu. Quase estragou a porta da roupa. Já estava estragada. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, nessas coisas. Machucar. Eu não preciso sair de casa para correr. Aqui em casa tem uma bicicleta. E pode correr parado, no mesmo lugar. Fica levantando a bicicleta. Não, eu sei. Mas aqui em casa tem uma bicicleta. Ó, então, bicicleta ergométrica. Daí você pode ficar pedalando. É isso aí. Bem legal essa bicicleta. Pessoal, ó, chegou no nosso horário. Um prazer muito grande. Um beijo bem grande no coração de vocês. Tentem ver as atividades. Eles façam as atividades dentro da possibilidade de cada um. Quem tiver algum tipo de problema nenhum, faça para não se machucar, tá bom? Tchau, professor. Tchau, meus amores. Um beijo bem grande. Um beijão bem grande para vocês, tá? Bem grandão mesmo. Tchau, professor. Querido, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Manoel, lá. Gabriela. Vou desligar agora, tá certo, pessoal? Beijão no coração de vocês. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.